graptopétalum crepúsculo eu sou a mônica aqui do canal mônica suculentas e companhia e hoje eu vim apresentar pra vocês essa lindíssima suculenta denominada de graptopétalum crepúsculo este vaso aqui é da minha coleção fica no jardim de casa e hoje estou aqui na estufa pra falar um pouquinho dele é eu trouxe ele exatamente pra isso pra fazer esse vídeo pra vocês porque em casa eu já chego já está escurecendo então não é possível gravar vídeos durante a semana então é isto lindíssimo 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 aqui olha na parte de trás ele fica assim desse jeito na minha bancadinha então com as rosetas lindas maiores né que é de trás que elas ainda são filhotinhas tá vindo haste floral aqui tá e a parte de trás que pega um pouco mais de sombra que é esta tá vendo então as rosetas aqui estão crescendo então é um graptopétalum muito fácil de cultivar não tem segredo algum este meu está sendo cultivado num vaso de barro de cerâmica tá ele eu prefiro de cerâmica por conta da época das chuvas aqui em jundiaí são paulo o clima é o melhor está né meio destrambelhado vamos dizer assim né muita chuva muita chuva depois vem o sol escaldante estão sentindo bastante né esse calorão que faz quando vem o sol escaldante e aí às vezes a tardinha cai uma chuva ou passa a manhã inteira chovendo e a tarde sai aquele sol bem quente então não é pra menos né muitas resistem como essa por exemplo sol e chuva tá resistente de muito fácil cultivo como eu já disse pode ser cultivada também vaso de plástico o mesmo substrato que eu uso neste eu usaria no de plástico porém o de plástico eu faria menos rega por quê porque o vaso de plástico ele demora mais para secar certo não tem porosidade não é obviamente pessoal que tem adaptação se você levar um bebezinho desse que fica aqui olha na estufa e na estufa protegido do sol de raios solares apesar de muito quente muito calor que faz na estufa você não pode chegar em casa e colocar direto no sol do dia inteiro né você pode colocar no sol pleno sem filtro de sombrite ou outra proteção mas tomando cuidado de iniciar uma situação por horário né ou seja sempre preferencialmente horário da manhã mas quem não consegue pode iniciar também no período da tarde que o sol também fica mais ameno né partida cinco quatro e meia cinco horas então vai levar para casa uma mudinha ótimo então cuide para que ela não queime e ao longo do seu cultivo você vai então aumentando essas horas de sol isso serve para qualquer suculenta não importa se ela é de fácil cultivo de difícil cultivo tá por conta exatamente do sol agora um período bacana também que às vezes dá certo aqui em aqui em jundiaí são paulo é fazer isso no outono inverno onde o sol é um pouco mais ameno apesar que ele tá tão né variável o clima mas mesmo assim né supondo que outono inverno o sol vai estar mais ameno então você consegue deixar ele mais tempo no sol do que uma horinha duas horinhas e aumentando aos poucos ou se você não tem essa possibilidade você pode arriscar colocando mais tempo e correr o risco de queimar algumas folhas trouxe aqui ó como eu já mostrei esta mudinha que eu disse que é fácil de executivo porque porque você pode tanto na a depois que você adaptou né não tem segredo esse negócio de fungar com ele pelo menos no vaso de barro eu não tive problema tá esse arranjo aqui meu ele já está há mais de um ano aqui então eu coloquei as rosetas elas estavam baixinhas é todas elas como essa senhora baixinha e ao longo do cultivo foi se desenvolvendo e ficando essa maravilha maravilha alaranjado lindo e falando nisso da cor porque crepúsculo né exatamente por isso porque é quando na verdade eu acho que ele é mais para o crepúsculo vespertino do que o matutino né o matutino é o da manhã quando o sol nasce e o vespertino é o da tarde né quando ele vai se pondo então pra mim ele tá mais para um crepúsculo do final do dia né que daí o sol vai se pondo fica aquele alaranjado meio avermelhado né lindo 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 vou deixar uma imagem aí de um pôr do sol bem bonito para vocês verem porque crepúsculo aqui eu tenho três exemplos da facilidade que é a brotação dele a multiplicação tá dele no cultivo aqui por exemplo então ele é fácil por folha dificilmente você perde uma folhinha aqui essas foram colocadas ó vou tirar aqui pra vocês verem tá vendo então já está apontando e não demora muito pessoal tá é fácil logo ele brota raiz com 15 dias olha todas elas com filhotinhos aqui lindinhos olha que bonitinho dando pra ver então tá aqui a prova de que por folha acontece com facilidade olha um potinho seis eu coloquei várias folhinhas aqui eles vão crescendo bem juntinhos quando estiver no tamanho que eu acho ideal eu passo então ele individualmente então vamos supor que você queira dar de presente para um amigo uma mudinha então você pode fazer por folha e assim que elas estiverem no tamanho bacana você presenteia ou para quem comercializa né espera chegar no tamanho legal e presenteia ou você pode cortar a roseta tá de capta da decapitação que a decapitação que há no caso esta não desta que eu corto né porque eu tenho matriz pouquinhas mas tem e olha aqui ó então você corta faz o corte e encosta aqui no potinho acomoda ela no pote e aguarda então o enraizamento bem enraizada e presenteia ou comercializa outra forma que ela dá né a própria planta quando ela está aí plantada no vaso é as rosetas que ela brota aqui no tronquinho na ponta tá vendo uma rosetinha é o caso dessas minhas aqui tá então ela brota na pontinha aqui no fundo ela vai brotando ela vem de baixo ela não brota na lateral do caule é bem no pezinho do caule olha um outro aqui tá vendo então é lindíssima então por conta dessa brotação no pezinho do caule ela vai encher o vaso rapidamente tá e tem a paciência e a delicadeza de esperar encher o seu vaso então coloca ali meia dúzia de de mudinhas em breve vai tá cheio né aqui no caso meu foi colocado essas maiores olha uma duas três quatro cinco seis sete oito nove 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 grandonas todas aqui bem apertadinhas e ela vai então esticando o caule olha crescendo alongando e fica essa boniteza aqui né muito linda quem gostou deixa um curtir pessoal compartilha para quem quiser conhecer um pouco do crepúsculo sobre o tamanho das rosetas ela vai variar de acordo com o local de cultivo principalmente a quantidade de sol tá quanto mais sol ou rosetinhas menores elas crescem menos ou se fecha né por conta do calor do sol dos raios mais sombra então ela vai ficar maior as rosetas tá com menos cor inclusive vocês podem encontrar alguns exemplares aí na internet meio azulado também muito lindo tá a minha onde está pegando o sol ela tá no verdinho né claro com alaranjadinho né um salmão lindo olha que linda então quantidade de sol variável em tamanho de roseta e cor intensidade mais forte menos mais verde mais alaranjado e a origem do 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 crepúsculo não é não se sabe a hibridação dele tá ainda é desconhecida né o melhor dizem que provavelmente ele seja um híbrido tá bom pode achar na internet quando você pesquisa se você pesquisar como rose queen rose queen que quer dizer rainha rosa tá deve ser quando ele pega dependendo da intensidade né de luz ele fica um pouco mais rosado tá juntando com o azul fica bem bacana finalizar agradeço a todos que ficaram comigo até o final para aprender um pouquinho desse lindíssimo graptopétalo crepúsculo vale a pena ter no jardim de vocês na coleção de vocês um grande abraço e até o próximo vídeo tchau tchau tchau